Está pronto no portão Sabanhago, Gabriel Silva Moraes, de São Francisco de Salles, de Minas Gerais. Embora o recusado, toda a companhia Califórnia para ele. Em portão da Sabanhago, lançando o touro, levando para você. Estamos do jeito que a gente gosta do barbeta, os rintam na sala. Portão Sabanhago, está do jeito, 21 segundos, abriu. Lançando o recusado da Califórnia, trocando na conta, na conta, pronto de nó. O recusado da Califórnia. Não é fácil manter a invencibilidade no curral desse. Tudo que vem aqui para o Barretos e o diretor de roteir traz, são os melhores da nação. Se você passar o Barretos inteiro sem cair de nada, é sempre assim, é o campeão. É muito difícil. E os torres dão o carinho muito alto. Olha a nota desse torre, 44,25. A alça da corda, é ali que ele passa uma volta na corda e com muito break cola. E parece brincadeira. Esses torres tomam a corda na mão dele do muro. Vamos ver o homem. Aí no Paris, no Tércio Miranda abriu. Abriu, então tomou o muro. Tércio Miranda, no Raul Tércio Miranda. É o nome do Raul Tércio Miranda, esse Paris aí não tem uma viagem boa. O cowboy, né? Porque a dele foi boa. Como é que ele puxa ali, viu? Como ele engole, ele bate a mão no cupim. Ele até que quase volta no torre na câmera fechada, você não vê. Como é que ele puxa, estica o braço, puxa ele, bate, perde toda a pontuação. Não dava mais. E a diferença entre o líder, é só em 35.50. Talvez ele pode assumir a liderança do Internacional agora. Ele tá mudando demais. O torte americano, o Anderson, o Anderson, o Andrés, o Andrés, ele é um grande americano junto com a gente. Tudo que está cruzando a história, ele vai no Vátima, o Vátima da Fortaleza! O Mojão e o Antônio Certa na contramão dele, ele é cavaleiro norte-americano, que para no Moj! O Campeão, o Campeão, o Campeão, o Campeão do Marreto! O Cacá me corrigiu, mas acho que desde o tempo do Tanto Hickman, o americano liderava o Internacional. É o terceiro torno dele, está vendo a mão na cara dele? Ele está fazendo aquilo com o torno não jogando para trás, com o corpo ajudando a perna dele. Eu quero ver a nota, é parcial, para onde ele foi, se ele assume a liderança do roteiro. Está montando muito! Hell of a ride, brother! Way to go! Olha a nota dele, 86.50 e no geral, será que ele assume a liderança? Vamos ver! O Simbola! Dá um toque! Abre o portão, dá para legal atenção, ele é canhoto, vai levar na mão dele. Olha lá, com o lado! Ajeitou, voltou, voltou e voltou! Na mão dele com o louvor! Estado do céu se reposiciona, assume a postura e para no touro comentar. É, o time colocado a cenário, o boi do Gianotti, o Neve pegou a toada, hein gente? E hoje eles estão vindo tudo na mão, ontem veio tudo na contramão. Ele é esquerdo, o torno vem na esquerda e ele tem o corpo para usar da alavanca. Por isso que na mão, em tese, é um pouco mais fácil, tem mais recurso com a dele. Bom que ele fez! Aguardamos o domingo! Barreto, bols independentes, com maltaio, alerta, bet, pex, black. 86,50. Guilherme de Santa Cruz, dono de Castelo, no Paraná, está pronto, o dono livre, todo da Cúl de Luz. Todos o Juninho Gutierrez, Taizão, é o campeão de Cândido, Motabungo e Patos de Minas. Barretos Internacional, Barretos 2023, o Cengenha presidente, todos os independentes. Tremota pra nós! 30 segundos no clock, no clock, no relógio, ta lá. Ele tem 30 segundos, abriu! É primeiro, tá com o tipo, o Jornalador, no Internacional vai rodo nela, contra a mal. Lista, parada! Um arco em cima da pinta, parada, empena, voltando a tua mão, abriu a perna, mostrou a condição, desamarrou, pula fora! O Baranáense, mantendo a invencibilidade, ó. Ele para num toro que tem condição de jogar ele pra frente da competição Com essa montada aí ele tá no rol dos top 3 Olha a facilidade, essa câmera é demais Troca de direção ali, isso conta, ponto Porque ele vinha pra direita, sai pra esquerda Ele faz a transição perfeita Aí vem 87.75 Tô pronto, olhado a 51 Sabe a água com pau Câmera.net Total Acesso.com O Chase Doren tá pronto lá no Revonte do Terceiro Miranda Pra cima dele no Internacional Ele tá pronto, atenção americano, abre o portão americano O Revonte na mão dele, na mão dele Levando legal colado para 200 segundos Pula fora É, na mão dele mandou o estilo, mostrou que veio o Jerry Doren Dos Estados Unidos do Revonte do Terceiro Miranda Com a notícia Rapaz, ontem ele fez uma montada igual a essa Puxando, olha como que ele torce o braço ali ó Pra levar o corpo Ele sabe que se ele atrasa um pouco nesse fim de uma vaca Ele joga ele no palco ó Que montada, tem dois americanos montando demais nesse contém Será que eles vão pro final? Tão torcendo É 30 anos É 30 anos É 30 anos 90.25 Olha que nota 30 anos de roteiro internacional A Cílio José Dias Ele é de Sertanópolis no Paraná O derrota Moinho toda acompanhando o Paulo E o Niro tem porteiro adagando pra ele no Sambaís O campeão de Londrina, o campeão de porão, o campeão de permissão Rã empaquetos, duas potências que fazem história Tem porteiro, a larga pra fora Gabonelo 30 segundos no clock, abriu o porteiro anunção Derrota Moinho do Paulo O Niro ligado, voltando na contramão pra administrar Em cima do longo, torcedor puxou Paranela em cima da pinta Pode vir lá e dar um aplauso pra ela e bagatou Ainda bem que vem Ribeiro Uma das melhores montarinas contra a mão que eu já vi nessa arena Opa, que ele vai buscar o pulo Ele leva o braço até lá longe e chuta Pra achar a velocidade desse torno Que montada que ele fez no rota punho do Paulo Eviro Ele pegou fogo, hein? Vamos ver as notas Pira gelo Palma times e galera Bet vai trazer na nota A mais aguardando pra nós ver o que virou 90.25 Galera, ponto Bete tem porteira dele Vamos lá, saca a mão 35 segundos no clock, no relógio no tempo O tempo passa pra ele, o Eidson Pereira O tempo passa, vamos lá Tá do jeito, eu não quero essa lenda Aquela porteira não soube essa lenda E agora o torno entrando fechado Bota, 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 bota Beleza peda Pronto! S 3, 2 Ainda bem que o fuerza do Roboto está encargado E ele falou, volta, volta, que vocês gritando. Bem devagar aí Wesley, os três primeiros pulam. Reza a lenda que ele ia derrubar ele no terceiro pulo. Ele bate uma, ele vai no meio da barriga e aí o amigo falou, volta, volta. Ele falou, pera aí Wesley, deixa eu ajeitar esse braço direito meu. E aí vocês vieram vibrando com ele. Aí acabou tudo por fim de uma vaca. O guardeiro venceu, olha a nota. Vem chegando os números, agora 91.25.